O Leléo disse que vai aparecer no vídeo, hein, Leléo? Gostou? O nome dela é Severina, Leléo Severina É massa, rapaz Olha que coisinha massa Eu vim de Severina, rapaz, me respeite E aí, seus malacabados bons, saindo aqui do estúdio agora 22 e alguma coisa Hoje não tive live Que eu estou ensaiando E estou ensaiando com a remota Vamos ter show Dois casamentos, um no sábado e o outro no domingo Dá uma correria aqui Pra deixar tudo bonitinho Hoje o ensaio foi só voz e cordas, sem bateria E eu estou aqui com a Severina Ei, fia, bora, fia Se vocês ainda não sabiam o nome dela, é Severina Essa aqui é uma Worker 125 da Shine Ray Agora a bichinha está... Agora você está funcionando, viu, Severina? Ah, fia CDI não estava funcionando antes, a bichinha estava mal, viu? Agora não Está nervosa Vai, nervosinha Vai, Severina Bora, fia Toda nervosa E fazendo esse rolê noturno aqui com vocês E eu vou usar bastante essa moto nesse mês de novembro Eu tive que, infelizmente, dar uma segurada nos testes dela Porque trocou o CDI, né? Como eu falei no outro vídeo Mas bora pra frente, pessoal Bora! Bom, eu quero comentar os lançamentos da EICMA 2022 Que começou hoje, dia 8 de novembro de 2022 Vários lançamentos estão aguardados, né? A Honda anunciando aí uma... Ah, eu não vou lembrar o nome da moto da Honda, tá? Que é uma Scrambler Baseada na plataforma da Rebel 500 Ou a Rebel Mi 100 Uma das duas aí, a plataforma Acho que é da Mi 100 Assim como lançou a Transalp Eu farei um vídeo, tá? Sobre a Transalp, pessoal Farei um vídeo específico Pra poder Dar a minha opinião mais aprofundada da Transalp Eu gostei, tá? Gostei da Transalp A Honda, quando fez toda a parte de design E a parte de engenharia dessa Transalp Pensou exatamente na Transalp clássica Dá pra perceber que eles Se inspiraram no design da Transalp clássica Eu achei muito feio aquele Protetor de motor lá embaixo Alumínio, né? Achei bem estranho Podia ter sido... Podia ter colocado preto, né? Mas enfim Eu entendi a proposta da Honda Quando remeteu a... A Transalp clássica Então, essa moto Essa Transalp Ela remete muito a... A clássica, né? E... Vem com boa cavalaria Vem com bom torque Vamos ver aqui no Brasil Por quanto essa moto vai chegar Eu aposto com vocês Que ela vai chegar por 80 mil reais Suzuki lançando duas motos A GSX 8S E a Vistron 800 DS Ambas usando o mesmo powertrain Seguindo a mesma linha da... Da Honda Com a Transalp e a Hornet Todas bicilíndricas Em linha E a Suzuki agora com motor em linha Abandonando de vez aí o motor Em V, né? 90 graus E esse motor em linha Promete muito torque E economia Praticamente aí 8 kg de torque 7,95 80 e... Ah, não vou me lembrar agora Se 82 cavalos Vou colocar 82 aqui Se eu tiver errado Me corrijam Nesse motor da Suzuki Vistron 800 DE E é uma versão Com rodas raiadas Pneu tubulas E vem com as mesmas tecnologias Que inclusive a Vistron 650 a partir de 2019 E a Vistron 1000 também a partir de 2019 E a nova Vistron 1050 tem também Que é o auxílio em baixa rotação, né? O sistema de auxílio em baixa rotação O start inteligente Agora ela vem com Aí diferencial, né? Que ela vem com ABS Dois modos de ABS Um pra piso Não pavimentado E outro pra meio urbano Quatro modos de pilotagem, né? No caso da Vistron 4 No caso da Da GSX 8S 3 A Vistron ela ganha o modo Gravel Que é Pra terrenos não pavimentados, né? E agora estamos aguardando Hoje Não teve anúncio da Kawasaki Parece que é amanhã Mas a moto do dia mesmo Na minha opinião Foi a Royal Winfield Super Meteoro 650 Que foi A moto do dia Na minha opinião, tá gente? Foi uma moto que era muito esperada Nesse meio de motos Cruiser Como elas são chamadas lá fora Aqui a gente chama de Custom Cruiser Mas a Super Meteora Veio muito legal Veio em dois Duas versões Sete cores Sendo que uma das versões É a versão Touring Que eles chamam o Tourer Vem com bolha, sissibar E malas laterais rígidas Gostei pra caramba É uma meteor bombada Vamos aguardar em novidades Kawasaki Vamos aguardar novidades da Kawasaki Eu acho que vem coisa boa Da Kawasaki Quem sabe anúncio aí De uma Versys 450 500 Sei lá, vamos aguardar Provavelmente Será anunciado hoje No dia 9 E eu tô gravando no dia 8 Vocês estão assistindo no dia 9, né? E vamos aguardar mais novidades aí Pra Wakeman Não fica só com Honda Falta Yamaha A Yamaha vai ter alguns lançamentos também Que provavelmente serão os mesmos aí A nova Tracer A nova T7, né? O Tracer 700 Enfim Já foram até anunciados aí Pelo meu amigo Bill Motoka Já mostrou no canal dele E vamos aguardar aí O Wakeman que é o maior Salão de motocicleta do mundo Lá em Milão, tá? É isso Fiz esse vídeo aqui só pra mostrar esse rolezinho E também dar minha opinião Fazer um geralzão aí Do primeiro dia da Wakeman 2022 E mostrar o rolezinho aqui com a Severina Ah, garota! Agora sim Agora a Severina tá show de bola Quando eu peguei Ela deu um problema de CDI Foi trocado E agora ela tá Nerviosa Beleza Beijo pessoal Deixa aí seus comentários Quero saber Queria saber muito o que vocês acharam Desses lançamentos Com a pena que nem todas essas motos virão para o Brasil Mas deixa aí Os comentários Ah, vamos fazer uma pequena aposta aqui Quero saber a opinião de vocês Quanto virá cada uma dessas que eu citei Quanto? Quanto? Quanto é que ela vai chegar aqui no Brasil? Por quanto elas vão chegar? Deixa aí no comentário Quero saber Um beijo pessoal Valeu! Deixa o joinha aí Se você já é inscrito Dá uma verificada Se o robô desgraçado do YouTube Tirou a inscrição de vocês Um beijo! Bora Severino Bora Severino E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado